Ela é muito importante porque é uma energia sustentável, produzida pelo sol. Os painéis solares mudaram a paisagem nesta cooperativa agrícola de Teutônia, derrubando os custos de produção. Um dos maiores custos aqui da Cooperagri, como eles produzem ração, é a energia elétrica. Com a captação solar, o gasto da cooperativa com energia cai pela metade, uma economia de quase 60 mil reais por ano. Essa energia que vai ser produzida em torno de 50% do custo, nós podemos auxiliar ainda mais os nossos agricultores, principalmente os pequenos agricultores. O sistema custou meio milhão de reais, financiados pelo Estado, através do Programa de Energias Alternativas. A redução no custo de produção beneficia quase 300 famílias de pequenos agricultores. Pois também vai ser possível repassar ao produtor a redução de custos que nós teremos na produção da ração. Com tecnologia de ponta e geração de energia sustentável, o futuro já chegou para as cooperativas de pequenos agricultores. Esse empreendimento é importante para que a gente possa evoluir e atender a demanda dos nossos pequenos agricultores. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto